Olha que bonitinho, é uma praia, agora tem uma gaviota ali atrás. Uma gaviota? Ó, pensava o celular ali, mano. Ixi, sou eu. Vai cá. Ué, por que eu tô com uma menos? Fiuk. Gente, eu tô com uma minhoca menos. Por que você tá com uma minhoca menos? É verdade, né? Eu tô com três minhocas, o que aconteceu? Tá mutado. Eu tô com quantas? Alô? Calma, quem que é? Alô? Eu também tô com três. Ah, tô com quatro. Eu tô já com três minhocas, mano. Ué, o Falta com três minhocas mesmo. Calma, por que o Falta com três minhocas? Bugou e uma minhoca minha já caiu no rio, velho. É sério? É sério, mano. Eu tô com três minhocas. Sério que já caiu no rio? Caralho, mas olha que ela deu o spawn pra ela cair no rio, mano. Inicia aí, mano. Mas não tem como iniciar agora. Um segundo. O cara vai se matar. Eu vou matar não, não vou matar não. Mas que porra? O que é essa, cara? O que é isso? O Alec desceu. Tá de sacanagem, ô. Mas o Alec... Explodiu ali. Tá de sacanagem. Tá dando tudo certo. A água apagou o fogo, mano. A água apagou o fogo, mano. A água apagou o fogo. A água apagou o fogo? Vai demorar um ano pra... Pera, mas por que que o... Por que que eu estou com uma minhoca a menos? O VX. Não, o VX não. Mas por que que o seu fogo tá com uma minhoca a menos? Morreu. Sei lá, mano. Morreu porque... Porque ele caiu. É. Começou morto? É meio injusto. Ah, entendi. Meio injusto isso aí, hein, mano. Na real. Quem que eu sou? Quem que eu sou? Ah, tem dois meus ali, né? Aí é perigoso. Vocês querem ver uma Play of the Game? Não, vou fazer isso aqui só exclusivo pra vocês. Eu tô tentando entender a Play. Você tá tentando? Tá vendo, ó? Tá vendo aquela minhoca ali, o clink, verdinho? Vocês tá vendo? Lá em cima? Não, não. O verde eu tô com uma mena, cara. Não vai acertar, não vai acertar. Tá vendo? Não vai acertar. Eu tô com uma mena, por favor, irmão. Foca nos outros antes de eu perder a minhoca. Não vai acertar, mano. É. Tá acertou. É quase, foi quase. Parece que não acertou não, velho. Falta aí, faltou um pouquinho. Cara, faltou. Teleporta e o candidato superior, beleza. Mano, pra acertar, velho. Mano, o Alec vai morrer afogado. O Alec vai morrer. Meu amigo também, essa debilidade vai morrer afogado também. Nossa, o Pedro Bilal tá no buraco ali, mano. Cara, e ainda por cima, eu vou ser o último a jogar. Tem, nossa. Oh, na moral, velho. O Pedro tá bem escondidinho ali no buraco, mano. Ô, 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 ô. Para aí. O Pedro Bilal realmente. O Bilal, o Pedro Bilal tá no buraco ali, mano. Mas não tem... Você vai errar. Você vai errar. Acho que ele vai errar. Não, ele tá falando outra coisa. O quê? Qual que é o plano dessa minhoca? Meu Deus do céu, mano. Quem que tá contando essa minhoca? Tem 10 segundos, mano. Ah, é o VX. Hã? O que você tá fazendo, VX? Tem o Edson celular e o pau lubrificado ali embaixo, mano. Não, você não vai. Só do rolô, só rolô. Nossa, e eu caí no fogo ainda. Nossa. Tá de boa, Edson. Eu senti a maldade ali, cara. Ele fez aquilo. Ele fez aquilo. Você acha certo fazer esse tipo de coisa com o pau lubrificado? Tranquilo, mano. Eu senti ali, mano. A maldade ali. Qual que é? Nossa, o Fiuk e a Karol Kunkka. Não, mano. Deixa o Fiuk e a Karol Kunkka aí, mano. Ah, o DUMBLE! Não, 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 não. Qual o taco de benção? O que que é isso? Ele eliminou o Fiuk e a Karol Kunkka de uma vez só, mano. Não acredito, mano. O cara é bom, o cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. Duplo, mano. Nossa, mano. Celebridade pegou uma afogada também, mano. Vou falar um Zé Ruela, mano. Eu comecei com a menos, foi pra equilibrar. Agora eu entendi, cara. Pareceu. Ai, mano. Operação minhoca no buraco, começando. Pronto. Ih, afogou. Ih, celebridade morreu também? Ih, quem fez isso? Eu, aquela vez, agora. Eu morri, eu te matei, ô. Vamos, vamos, vamos. A Waiting for Players, mano. Nossa, o Faw é o melhor jogador de Woms da história da Mandaga. Tá lagando aqui, tá toda hora pra mim aparece a Waiting for Players. Aqui também, aqui também. Quem que é agora? Sou eu? Eu acho que a gente tinha que matar o Faw. Por que eu, mano? Aí, ó. Tem uma chance aí, ó. Tem uma chance aí. Eu entendi. É, ó. Vai matar o... Cara, algo a se pensar aqui, né? Perigoso. Perigoso aí, hein? Você vai dar merda, hein? Quase o merda. Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai deixar lá um presentinho. E daí, o que que ele vai fazer? Você vai fazer ela? Relaxa, mano. Eu só fui ali pro cantinho, mano. Calma, calma, calma. Caiu uma água em alguém. Só uma peizinha do The Gamer. Ixi, é o afogado ali, mano. Quem que é? É o Mustang do Alan. Ixi, rei do gado tá ruim, hein? Lá vem, mano. Cara, esse daí eu tive azar com o colocamento das minhocas, mano. É. Nossa, não. O Pedro Bial tá num buraco muito fino ali, velho. É, mano. Cara, cara, é a grana santa. Nossa, velho. Ainda vai afogar aqui no rego. Foi o cara. Quase morreu, ele. Minhas minhocas começaram num buraco muito suspeito. Eu não gostei, velho. Ah, mano. Nossa, molhou aqui no rego tudo, velho. Molhou aqui no rego, velho. Ah, não, mano, velho. Cara, é o Isaac, ainda só tem... É minhas únicas minhocas, essa daí? Puta que pariu, velho. É, as duas estão debaixo da água, mano. É. Onde é a minhoca? Ah, tá. O que ele vai fazer? Eu não entendi também o que ele vai fazer, mano. Hã? O que é isso, velho? O que você não vai fazer isso? Nossa, vai destacar mais água ainda. O que você tem com água, mano? O que é isso, velho? Caraca, que é água na área do seu celular, hein, mano. Ih, você vai ter que deixar no arroz a minhocas. Que bosta. Que bosta, velho, que bolo. Ah, mano. O que é o seu celular, hein, mano? Ai, velho. Desculpa, gente. Ah, o Cap é escassinho, cara, meu. É lá, escassinho. Cara, o Cap, eu juro pra você, mano. Vai chegar num ponto que ele não vai ter o que fazer. Ele vai ficar com as minhocas embaixo da terra e não vai conseguir fazer nada. É verdade. Morreu. Eu morri afogado, né? Eu morri afogado. Aqui no Rego tá... Aqui no Rego sobrou... Aqui no Rego tá molhadinho. Sobrou aqui no Rego, mano. Ué? Hum, entendi a estratégia dele. Ah, entendi. Ele vai dar TP ali, ó. Ih, aqui no Rego vai sumir, velho. Sumiu? Hum. Hum. Nossa, calma aí. Hum. Calma aí, calma aí, calma aí. Ponto, né? Dá um, né? Você acha que o Pedro Bilal vai entrar em qualquer buraco assim e vai ficar livre? Beleza, então. Aqui no Rego, não. Aqui no Rego, não. Olha lá. Vai, vestizão, eu confio em você, mano. Pera, o jacaré do Tchã. Ah, tá. Mais um furo ali, mano, e joga água no aqui, no Pedro. Sai fora, mano. Sai fora. Jogar água onde, pau? Furo e joga... Eita, vestizinho, que que é isso em mim mesmo? Jogar água aqui no Rego? Não, no Pedro Bilal. Ih, a curva foi meio fechada demais. É, não. Bateu, bateu uma curva. É, foi bem devagar aí essa fita, tá ligado? É, mano. É, foi sim, foi. É. É. Complicado, velho. Por isso, joga água aqui no Rego, pau. Mano, que a mentalidade do cara é muito... Que mentalidade, cara? Nada, velho. Essas minhocas foram criadas há quatro anos atrás, mano. É, velho. Eu mostro que vai morrer afongado, quer dizer, afongado. Só que quatro anos atrás o Alan já tinha 32, né, mano? É, cara, a gente tá sempre amadurecendo. Entendi. Nossa. Nossa, o jacaré... Deixa em paz, vô. Hum. É, eu tô fazendo um furo pra ver se você consegue mudar o foco, tá ligado? Nossa, mano. Beleza, beleza. Entendi. Acho o quê? Que eu vou ficar só me enterrando no buraco? Eu tô vendo. Tá vendo o que ele falou, né? Cara, eu acho que você vai ficar se enterrando no buraco, sim. Olha lá, o cabelo... É incompletente, mano. Mano, a porra de uma nesse jogo é incrível. O Pedro Bilal vai cada vez mais fundo nesse buraco. Mano, eu quero que o Pedro Bilal encontre o Edson Celulares, velho. Não, eu vou afogar o Pedro Bilal. Eu quero uma entrevista. Eu vou afogar a porra do Pedro Bilal. Eu vou afogar o Pedro Bilal, velho. Eu vou afogar o Pedro Bilal. Não, não vai afogar o Pedro Bilal, mano. Não dá pra afogar o Pedro Bilal ainda, mano. Você vai afogar o Pedro Bilal aqui no Rego? Eu não sei o que isso faz, mano. O que é isso? É o UFO. Ele abduza, hein? Ele abduza. Sei lá, não sei, velho. Você troca de lugar com a pessoa, tá ligado? É mesmo? Não, esse aí é o Teleswap lá, mano. Deixa eu pensar que eu posso utilizar aqui, mano. Porra, não tem vento. Aí me quebra, né? Joga água no buraco do Pedro Bilal aí, mano. Ah, não. Desculpa. Não faz isso não, mano. Cara, eu vou ter que machucar esse cara aqui, mano. Infelizmente. Mas que saco. Sempre eu nessa porra. Não vai dar. A curva não vai dar. Claro que vai. Nossa! Vai cair na água. Morreu, eu acho, hein. Nossa, velho. Caraca, é perseguição, hein, Vixis. É perseguição do... Cara, era o único alvo que eu tinha necessário. Isso aí é maldoridade, mano. Era o único alvo que eu tinha. Ele só tem uma minhoca, hein, Vixis. Ele só tem uma, velho. Eu confio na sua vitória, Vixis. Caralho, por que você fica jogando um contra o outro, cara? Isso daqui é cada um por si, mano. Cara, o Fal tem três minhocas, irmão. É, mano, é. Você tem que focar em quem não tem nada. Você tem que focar e acabar com quem tem alguma coisa. Quando vocês tinham quatro e eu só tinha um... O que é isso, Vixis? O que é isso, mano? Foda-se. Ah, não, velho. Quem é agora? Sou eu? Eu não tenho banana. Por que vocês têm banana e eu não? Eu peguei uma banana. Claro que tem, mano. Cara, mas vocês são muito ruim com a banana, hein? Nunca vi isso. Nossa, foi bom, hein? Nossa, foi bom essa banana. Pera, ele se acertou? Ah, é verdade. Ele se matou. Nossa, essa banana. Ele se matou. Não, vocês estavam reclamando que ele estava com uma, né? Para dar mais chances. Ah, entendi. O cara é muito incompetente, velho. Entendi. O cara se matou sozinho. Ó, tem uma bolha. Não, mano. O Cap... Nossa, Cap. Caraca, o Pedro Bilal e o Edson Celulares vão se encontrar, mano. Não, não entendi esses dois aqui, hein? Nossa, eu estou com muita fome, velho. Calma, Vixis. Calma, mano. Olha a vida, hein? E agora? O que é que o aqui no Rego vai fazer? O que é que o Rego vai fazer? Ah, ele vai. Ele vai. Ele vai fazer isso. Ele vai. Ele vai. Ele mandou. Ele vai, só que ele fez errado, né? Que eu me fudi! Merda! Eu não entendi muito bem, não, o que ele fez, mas... Eu não entendi. É que eu não lembrava como é que usava essa porra, mano. Você bota e ela vai. Não é assim. Esse é o problema. Caralho, mano. Essa é uma flambeira. Você que controla? Ah. Ah, mano. Agora o Vixi ganha a Gameplay, mano. O sangue do Alan tem bastante vida ainda. Agora o Vixi vai acertar a Gameplay, Sam. Nossa, ele vai pegar vida. É, mas o que adianta pegar vida se ele vai morrer afogado agora? Ele vai pegar duas vidas. É, falei, falei. Olha lá, ficou full life agora, olha lá. Não, mais que full life. Ele tá mais que full life. Ele tá 244 de life. Tá onde, velho? Deixa eu ver essa porra aqui. Como é que vê a life dele? Não sei também, acho que ele tem que ir... Não, ele quer bater aqui no rio. Tem vento, hein? Tem vento, mano. Tem vento. Não tem não, mano. É mentira. Tem sim, vento pra direita, mano. Tem vento, mano. Mas tem que trocar o lado ainda, né? Vai ter que trocar o lado aí, mano. Eu consigo, caralho. É o TAB, é o TAB, é o TAB, é o TAB. É, ele desistiu. Ele desistiu da ideia. Tá viva ainda. Boa, VX. É isso que eu tô falando, mano. É isso que eu tô falando. Tem que focar em quem tá em cima, não em quem tá embaixo, mano. Não. E? Não. Vai, Zobelli. Vai, Zobelli. Vai, Zobelli. Beleza. Tem vento. Ah, meu Deus. Vai pegar em mim. Ah, não vai, não. Ah, não pegou. Não. Só deu uma ameaçada, hein, mano. Só deu uma ameaçada. Vergonha. Vergonha. A cada vez mais perto ali o sinistrão. Vergonha. Olha o Cap, irmão. Ô, Cap, eu acho que eu vou me esconder com você aí, irmão. Acho que eu vou me esconder com você. Ô, ela tá mutado me xingando. Eu não tô mutado xingando ninguém, cara. Ixi, acabou. Agora é a hora. Nossa, a super ovelha ferrou. É, lá vai, o VX vai de base, hein. Porra, só vai na rodada justo que... Mas que que... Ui, calma, que coisa. Eu achei que a ovelha ia cair no chão. Quase, velho. Ah, deixa eu ver. No... Nossa, no... Hum, é. Aí eu acho que morreu, hein. Morri. Tô 80 certinho, quer ver? Ó, que graça. Eu não quero mais jogar essa porra, de graça. Eu quero... Vamos comer, gente. Olha lá, a gente devia uniforços e deu mal o Cap, mano. Porque ele tá só... Ah, os caras começaram a uniforços não sei o que, velho. Eu jogava no modo espectador, me avisasse antes, filho. Mas tá no endgame já, VX. Como assim, modo espectador? Tem duas mil... Eu tenho uma? Porra. Qual tem duas? Cap, é que o Cap é difícil, né? O Cap, ele só se esconde, ele não joga? Uou! Nossa! Uou! Uou! Não, eu ia ser incrível, porque eu acho que ia cair dentro do buraquinho certinho, se tivesse mais tempo, mano. Eu achei que eu, eu achei que o Alisson caiu quando se esconde, viu? Uma das coisas mais incríveis que eu já vi, mano. Ia cair certinho no buraco do Cap, do Pedro Bilal ali, mano. É, é, uou. Tá doido? Nossa, eu acho que eu vou fazer uma loucura na próxima rodada, mano. Uma loucura que talvez bote tudo ao perder, mas talvez bote tudo ao ganhar também. Gente, eu vou perguntar se é saideira, porque eu tô com fome, velho. Hum. Hum. Não, essa é a próxima. E aí, três vitórias. Puta, eu botei três vitórias, mano. Hum. Três vitórias é muito, né? Vai demorar umas três horas pra sair três vitórias. Hum. Hum, Cap. Hum. Mil cairam à minha direita. Mil cairam à minha esquerda. Hum. 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 Ui. Ai, quase que pegou nele, mano. Nossa, Cap. Infelizmente, você vai ter que sofrer agora. O que você vai fazer? Tá. Eu vou fazer algo aqui. Eu vou enfiar água no meu buraco. Eu vou enfiar água no teu buraco. Nossa. Ah, velho. Não acredito. Será que vai ganhar isso? Pelo amor de Deus. Ele vai entrar água no meu buraco, velho. Ele vai entrar água no meu buraco agora. Entrou. Nossa, entrou. Nossa, entrou. Tá escorrendo no meu buraco. Nossa, tá entrando. Lá fundo. Para! Nossa, tô chegando muito fundo no buraco, mano. Nossa. Agora o Pedro Bilal está molhadinho. Vai ter que sair do buraco. Vai ter que sair do buraco. Molhou o Pedro Bilal, mano. Vai ter que sair do buraco. Ah, velho. Eu vou tomar banho, velho. Molhou. O Pedro Bilal vai ter que sair do buraco. O Pedro Bilal tá molhado, mano. O que é isso? Nossa. Hã? Ah, não. Ele vai. Ele vai. Nossa. Não, ele vai. Você vai botar meu plano tudo a perder, mano. Ai, 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 ai. Mais água no buraco do cap, mano. Nossa, velho. Boa. Gostei, gostei, Faw. Gostei, gostei. Arregaçou no buraco, mano. Gostei, gostei. Tá tudo... Tá tudo... As estruturas dele estão acabando, eu diria. Tá abalado. Beleza, beleza. Tá abalado. Quem que é agora? É o Pedro Bilal? Tranquilo, mano. Eu vou fazer algo que eu não fiz ainda. Será, mano? Live mais dezoito é culpa deles. Não entendi, mano. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui. Ah, tá bom. Entendi, Cap, entendi. É, Faw. É pessoal, né? Pera, tem água aí. Ah, mas deu certo. Meu Deus, mano. Deu tudo errado. O cara não tem nem competência pra queimar um inimigo. Será que não? Meu Deus. Não, matou. Matou. Matou onde? Matou. Morreu, uai. Morreu? Sim. Não. Pra mim tá travado. Pra mim tá 9 aqui. Ah, beleza, beleza. Agora vamos dar essa. Ué, cara? Pra mim tá travado o jogo. O cara morreu, mano. Tá travado aqui. Pra mim tá travado. Waiting for other players. Alguém... Aí voltou. Morreu. Morreu, viu? Viu? Morreu. Tá tranquilo. É que é mal. Fala, a gente vai ter que se unir contra o Cap. Vamos ter que se unir contra o Cap. Não vai ter jeito, Alan. Como que a gente vai fazer isso? Beleza. Vamos começar com essa palhaçadinha? Não, cara. Eu vou começar. Não, mano. Como que a gente vai fazer esse tipo de coisa? Fala pra mim. Não. Tá tranquilo. Tá. Tá ligado? Hum. Acho que dá. Os caras são muito lixo, cara. Os caras tem que se juntar com outra pessoa, né, velho? Aí mesmo. Nossa, perfeito, Alan. Cap, Fal, tá difícil, mano. Tá difícil. Essa play aqui tá difícil. Aquela ali era perfeita, mano. Perfeitinha. Ele vai fazer. Não, faz a tua, faz a tua. Pensa bem, pensa bem. Ah, pode fazer. Não tem problema. Não tem problema. Ó. Hum. Hum. Ok, ok. Agora é o Edson celular que tá afogando. Tudo bem. Aí, ó. Não, ó. Tirei ele, olha. Tirei ele do buraco escorregante. Nossa. Você viu? Ok. Nossa, ele ficou 47 de vida. Vai sair a força do buraco, mano. Já tirei o Bilal do buraco, agora eu vou tirar o Edson celular. Tá bom, mano. Tá bom, mano. É, mano. Tranquilo. Tranquilo, não. Tranquilo, não. Tranquilo, cara. Pelo amor de Deus, mano. Tranquilo, velho. Ah, velho. É que é assim, mano. Tem que tá com internet boa aí, hein? É você, capi. É eu, é. É sempre na sua vez? É, é. Não era a minha vez? Era a sua? É verdade, mas foi a sua minhoca que tava se afogando, não a minha. Hum. Vai ver o que eu vou fazer com a sua minhoca. Step up to the ocean. Olha o Faul, mano. A minhoca do Faul. Faul vai se matar agora. O cara tá camuflado demais. Ele sempre gasta o bagulho. Faul, você vai se matar. Ele vai. Ah, não. Agora o Faul é o quê? Achei que ele ia fazer... Faul! Sorte. Sorte é dele. Nossa, sorte que tinha água. Sorte é dele que tinha água, mano. Nossa, ele teve sorte, mano. Nossa, velho. Calma, ele consegue jogar ainda? A água abortece 100%. Nossa, eu não sabia disso. Ok. Bom. Ok. Tá bem. É o Edson celular agora, né? Tá. É o Edson celular. Tá sem opções aí, hein? Ah, tudo bem. Não tem problema. Não tem problema? Não tem problema. Não, nenhum problema. Eu já testei ele. Ele vai fazer outro buraco ali e vai sair por baixo, tá ligado? Você vai provar do próprio veneno, né, Faul? Nossa, Faul. Será que vai fazer? Vai. O cara tá na água. Não entra nesse buraco. Ah, não. Mas é um Zezão mesmo. Vai provar do próprio veneno, mano. Nossa, Faul. Será que você morreu? Não, não morreu. Não morreu. O cara tá sinistro. O marato tá louco. Mas em breve. Em breve, mano. Ah, Alan. A gente tem que focar em alguém. E esse alguém a gente já sabe quem é, né? Cara, eu tô tentando matar o Cap, mas não é porque eu fiz uma aliança com você, é porque, infelizmente, é o que eu tenho que fazer, né? Não tem mais quem eu matar. Entendi. Concorda, concorda. Cara, difícil, cara. Difícil. Eu tô num lugar aqui que tá meio inoportuno, tá ligado? É verdade, né? Eu queria estar num lugar um pouco melhor, mas... Então, sai daí, mano. Então, sai daí. Uhum. 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 Caralho, o Pedro Bilal é incrível, né? Mano, conseguiu. Não pegou em nada mesmo. O Pedro Bilal é... O cara era... Pô, é impressionante, velho. Não pegou em nada, né, velho? Impressionante, meu. O Pedro Bilal ali se manteve firme. Cara, não tem mais foguetão? Foguetão? E agora? Tô pensando o que eu faço aqui, mano. Vou pegar alguma coisa pra comer. Como é que é o nome do bagulho que se fura? Furadeira. O que que é kamikaze? É, você se mata. Não usa. Você dá muito dano, mas se mata. Ele não vai fazer nada. É. Ah, eu não tenho nada pra fazer, que dê pra alcançar alguém. Tem granada, Faw. Granada é infinita. Arremessa umas garrafas pra cima aí, mano. Ok. Vamos ao Pedro Bilal agora. Não! Ele vai... Eu caí sem querer. Eu caí sem querer. Eu caí sem querer. Ah... Como é que pula? Ah... Calma aí que aquele buraquinho tava gostoso. Aqui. Foi. Ah... Nossa, Alan. Nossa, nossa, Alan. Nossa, nossa. Aham. Aham. Vai dar 70 de dano certinho, mano. Hummm. Me ganha 5, Alan. Ele tá vivo, mano. Mas ele sofreu, mano. Sofreu. Sofreu, hein? Ele vai... Ele vai. Ele vai. Ele vai se enfiar num buraco. Ih, não vai não. O que ele vai fazer? Ah! Nossa, que maldade! Nossa, esse foi bom, hein? Esse foi... Nossa! 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 Por que isso? Nossa, eu morri. Nossa! Deu muito dano! Nossa! Que apelão! Caraca, meu irmão! Que apelão! Caraca! Mas qual que é o nome disso aí, irmão? Que quebrado isso, velho! Agora sai fora, Falser. Que quebrado! Que quebrado, velho! É muito quebrado esse bagulho! Que isso? Sai fora! Não vem com graça pra cima de mim, mano. Ah, velho. Isso aí não pode ter no jogo. Isso aí é muito apelão, velho. Nossa, que lixo. Não vem com graça pra cima de mim, não, mano. Olha o cara usando minha própria feitiço! É, se fudeu! Se fudeu! Que que vai pro lado? Que que vai pro lado? Nossa, mano. Nossa, Falser. Deu sorte, velho. Deu sorte. Meu Deus, não dá pra acreditar, velho. Não dá pra acreditar, mano. Não dá pra acreditar num bagulho desse, velho. Acredite, Cap. Acredite. Tem uma bosta de um burro desse, velho. Não é possível, né? Um burro matou dois de uma vez, velho. Nossa, que ridículo, velho. Muito mais vida, velho. Caraca, ele perdeu uma destruidor, velho. Certeza que ele pediu ajuda pro chat. É, pois é, pois é. Eu não pedi ajuda pro chat. E sozinho ele nunca seria capaz de ter esse raciocínio. Nunca. Cara, o burro tá ali pra todo mundo. Olha que lixo, velho. Olha como ele atrai hard, mano. Olha como ele atrai hard, mano. Nossa, que lixo. Que lixo. Isso é o topo, mano. Nossa, que lixo, velho. Nossa, o cara é muito lixo, velho. Enfia na toca. Enfia na toca. Nossa, velho. O cara é muito lixo, mano. Tá vendo, Cap? Tá vendo o que acontece? Nossa, lixo demais. Lixo demais, mano. Nossa. Tá, agora que eu sei que tem esse burro aí, mano. É, velho. Agora todo mundo vai ficar usando burro aí. Nossa, cara. Você viu que não foi assim, porque o Falto tentou, não conseguiu, né? Patético, Alan. Então, vamos com calma. Patético, patético. Você viu que o meu burro foi extremamente bem colocado, porque eu já conheço burros. Né? Sou amigo de vocês há muito tempo. Então, já tenho tempo de conhecimento, mano. É, você deve se conhecer muito bem, né? Então... Hum, beleza, beleza.